Eu gosto quando as pessoas viram-se às costas e apenas dançam sem olhar para mim. Quando apenas divirtam-se e adoram a música. É um sentimento especial. Eu optei por nome Lost Frequencies porque quando eu comecei o meu projeto, eu estava apenas fazendo misturas de todas as músicas que eu costumava ouvir e depois não. Portanto, para mim, essas músicas foram as frequências perdidas. Elas simplesmente levavam para a nova sensação que estava a ocorrer comigo há 3, 4 anos atrás. E assim surgiu o meu novo projeto. Eu acho que o meu estilo veio apenas com o sucesso de algumas músicas. Eu apenas estava a recolher o material das músicas de sucesso e usava-as novamente de uma maneira diferente. E num determinado momento eu consegui criar o meu próprio som. Eu não posso dizer que tenha alguma maneira especial de usar algo. Eu simplesmente faço vários arranjos e mixagem de músicas. E a minha maneira de criar músicas soa-me como frequências perdidas. E as pessoas também dizem o mesmo e eu gosto disso. A parte do meu projeto Lost Frequencies, que já está a tornar-se grande, a primeira coisa que atraiu atenção foi o meu primeiro single, Are You With Me? O mesmo atingiu o sucesso e a música tornou-se famosa em toda a Europa. Toda a gente chegou a conhecer essa música. E a mesma conquistou primeiros lugares na lista de rádio, durante 5 ou 6 semanas consecutivas. A seguir foi lançado o meu segundo single, Reality, que também tornou-se famoso e estava número 1 na lista de melhores músicas no rádio durante 5 ou 6 semanas. Naquela altura eu não sabia o que estava acontecendo e eu simplesmente tentava de entender como tudo funciona. Mas agora eu tenho a minha equipa com a qual trabalhamos juntos e acabamos de lançar o álbum. Eu estou a tentar de fazer o meu melhor e perceber como tudo é feito, mas do momento tudo está a correr muito bem. Eu sinto-me muito feliz por ter lançado o álbum. Houve muitos pensamentos de não fazer o mesmo. Mas eu gostei de fazer isso porque para mim o álbum é uma história inteira. O mesmo é feito no meu estilo e ao mesmo tempo eu posso tentar de fazer algumas coisas diferentes. Eu colaborei com muitos cantores desconhecidos. Eu estava ansioso para arranjar o tempo e trabalhar com eles. Eu estou muito contente com o resultado final do meu álbum. Isso demorou algum tempo, mas agora eu adoro o pacote final. O que é engraçado é que cada um dos rádios ou dos meus fãs tem as suas músicas individuais favoritas do álbum e todas as músicas formam um conjunto final. E eu estou muito feliz por isso. Eu adoro criar música. Por isso é que eu criei o álbum de 16 músicas. Isso não é um álbum qualquer com 10 ou 11 músicas. Eu sinto-me muito feliz por lançar música. Eu gostaria de estabelecer a diferença entre Lost Frequencies, que são as músicas um pouco mais próximas ao estilo pop, e as músicas que eu estou a tocar no meu set. De momento eu estou a trabalhar na versão de álbum de dupla expressão, onde cada única música terá a versão mais vibe e mais lounge. Essas músicas serão algo que você poderá mixar num set de DJ e será mais longo do que as músicas de 2, 3 minutos. Portanto, eu gostaria de ter mais versões estendidas e um material mais eletrónico. E eu estou a trabalhar nisso neste momento. Eu ouço muitas músicas de muitos cantores. Em particular, eu gosto da voz masculina nas músicas. Quando eu apaixono-me por algumas vozes, eu sinto-me ansioso para trabalhar com esses rapazes. A gravadora armada ajudou-me muito de encontrar cantores, e afinal, agora todos esses rapazes estão a trabalhar comigo. E também muitos entraram em contato comigo diretamente através do meu perfil em Facebook. Eu e o Saint Peter começamos a trabalhar juntos ainda dois anos atrás, e eu estou muito contente por isso. E em geral, eu lancei muitas músicas separadamente, mas eu estou contente por ter a lista de músicas final. Eu acho que uma das performances mais memoráveis para mim foi o Tomorrowland 2016, porque eu tinha o meu próprio palco para Lost Frequencies e amigos durante o dia inteiro. Também no line-up estavam os meus favoritos DJs. Isso foi o meu segundo maior palco e eu estava um pouco preocupado, mas tudo correu bem e todos divertiram-se imenso. Nós recebemos um monte das mensagens das pessoas a dizer que eles adoraram o set e tiveram um ótimo tempo. Para mim, esse sentimento foi incrível, porque para mim o Tomorrowland é realmente um evento especial que ocorre no meu país. E o facto de eu ter o palco inteiro só para mim e para o dia inteiro é simplesmente incrível. Mais uma coisa que eu realmente adorei foi quando eu era apenas um DJ no clube no Joá e as pessoas fizeram grande roda, não era para mosh pit, mas cada um estava a dançar a própria maneira. Alguns dançaram breakdance, outros mostraram outras habilidades na dança. E eu simplesmente estava a observar isso e eu adorei. O ambiente era ótimo e as pessoas não estavam a olhar para mim, estavam a apenas divertir-se. Hoje em dia toda a gente está olhando para o DJ. Eu gosto quando as pessoas viram-se às costas e apenas dançam sem olhar para mim. Quando apenas divirtam-se e adoram a música, é um sentimento especial. Isso é diferente do que apenas ser uma estrela. Isso é colocar a música para todos divertirem-se. Eu tenho nos meus planos para trabalhar com mais uma voz muito impressionante. Com uma energia no remix tão maravilhosa, eu gostaria de fazer a parte instrumental e a parte vocal juntos. Eu acho que o resultado será incrível e a música será cheia de energia. Eu não sei, mas adorava de implementar isso. Eu acho que o resultado é muito bom.